Olá, bom dia, eu sou o pastor Nelson Van, cabo da Polícia Militar, hoje é 23 de 5 de 2019. Eu tomei conhecimento agora pela rede social, estou aqui em casa, me mandaram o áudio, as pessoas me ligando porque estão mandando de prisão para mim. O comandante geral da polícia pediram a minha prisão há dias atrás, foi de mais de mês, e o promotor pediu o segredo de justiça e agora decretaram a minha prisão. Então eu tomei conhecimento aqui, eu estou indo lá, para saber se confirma mesmo, já estou indo mais minha esposa, mais meu advogado, vamos apresentar lá, até porque eu não sou bandido, não sou ladrão, não sou o que estão dizendo não, eu somente mostro a verdade, doa quem doer. Estou aqui em casa, estou aqui na minha casa, humilde casa, moro aqui na minha casa, humilde, sou trabalhador, tenho residência fixa, tenho a igreja aqui do lado, vendo roupa, está aqui ó, um monte de roupa que eu vendo está ali, tudo dentro do saquinho, tudo empacotada, sou trabalhador, não sou marginal, sou bandido, não sou bandido, sou pai de família. Então está aí, estou indo agora para o fórum, me apresentar lá, e se tenho mandado de prisão, tenho que me apresentar para a justiça, não tenho que fugir, eu não tenho que fugir, eu não tenho que ter medo da justiça, porque a justiça está aí para cuidar das pessoas do bem, do mal que eles sabem como tratar. Então está aí, estou indo lá agora, e divulga para o pessoal, peço que vocês estejam orando por mim, e quer dizer para vocês, nunca deixe de lutar pelo direito de vocês, porque quando você para de lutar pelo seu direito, o mal domina sobre vocês. Então continue lutando, que Deus já está dando em dobro, o que você desejar para nós, em nome de Jesus.